O TSE, uma empresa terceirizada, realizou reinstalação do serviço de gerência, não tendo o devido cuidado de não prejudicar os logs armazenados. Assim, informamos que o TSE não possui dados adicionais para repassar a Polícia Federal. Eu não acredito. É verdade? Apagaram os arquivos. Eu sei que é, não estou doendo de você, porque eu li o processo, essa parte eu li e entendi perfeitamente. Ou seja, o próprio TSE apagou os arquivos por onde andou o RAC. Vou repetir aqui. O senhor vai repetir. Eu vou repetir aqui. O próprio TSE apagou os arquivos por onde o RAC andou e estaria ali à prova onde ele adulterou. Possivelmente adulterou. Agora é um inquérito que o TSE tinha que dar a prioridade máxima. Vamos resolver, vamos chegar no final da linha. Vamos tapar os furos no futuro. Não fizeram nada. Simplesmente, desde novembro de 2018, se calaram. Se calaram. Ficaram quietinhos. Botando uma pedra em cima. E agora é de ver. Aquela série de pessoas que passaram pelo TSE assinando embaixo que o sistema é inviolável. O próprio TSE está dizendo que o sistema não só é violável, como foi violado. E lamentavelmente, o próprio TSE, o mesmo funcionário da TSE, que tinha como pegar os arquivos log, para pegar para a Polícia Federal e falar, olha, ele andou por aqui tudo. Dá para levantar agora onde é que ele mexeu. Se ele mexeu nos votos do Jair Bolsonaro ou não, se mexeu nos votos teu também ou não, pode ter sido mexido. Se um candidato ou outro qualquer achava que ia se eleger e não se eleger, pode saber por aqui também. Porque esse hack, o que esse cara, onde ele chegou? No coração do sistema, segundo o próprio TSE, ele podia mexer em qualquer número. E temos agora, então, esse mesmo sistema funcionando, que o Luiz Barroso disse que ele é inviolável. Agora, se o presidente ou qualquer pessoa tiver alguma comprovação de fraude, em algum momento, desde 1996 até hoje, eu imediatamente diligenciarei no sentido de apurar.